Olha a Maria Maluca, olha a Maria Maluca Os fortalezenses continuam com o hábito de fazer compras nas chamadas feiras livres Tem coisa que é mais em conta, tem coisa que não vale a pena não Se não fosse a cebozeira da Arlama, tudinho, mas é bom de mais comprar na feira Na feira de São Cristóvão, entre as avenidas Perimetral e Castelo de Castro em Fortaleza Uma multidão busca o local por conta da variedade dos produtos Tem de tudo um pouco, calçados, roupas, acessórios e a parte da alimentação Segundo a Regional 6, hoje cerca de 800 permissionários ocupam aquele espaço Mas nem todos são cadastrados pela prefeitura e é aí que está o problema Os feirantes têm ocupado o espaço dos carros e gerado congestionamento Isso aqui não tem o que eu tenho que passar aqui de sábado Isso aqui era para alguém tomar providência sobre isso aqui Dia de sábado é assim, o caos Tem horas que a gente não sai nem, não pode nem andar, não tem como andar não A sujeira também está por todos os lados Os próprios moradores que não quiseram gravar entrevista Explicam que alguns permissionários não recolhem o lixo produzido por eles mesmos O que deixa o local com aspecto de sujo e mau cheiro Fora isso, quase não se vê a parada de ônibus na avenida Castelo de Castro Os automóveis estacionados em uma das faixas da via e a invasão de feirantes Levam os usuários do transporte público para aguardar no meio da rua Veio dos carros, né? Por conta do transtorno aí da feira Há cerca de três anos, dona Francileide comercializa confecções na feira de São Cristóvão Segundo ela, a prefeitura de Fortaleza precisava organizar mais o espaço A vendedora é contra a saída do local Até porque as vendas são boas por lá E é assim que ela garante o salário do mês A gente tem que procurar uma opção de vida que a gente consiga sobreviver, né? Tendo uma vida digna para vencer Tendo uma vida digna para vencer Tendo uma vida digna para vencer E aquela forma de vencer